Obrigado, obrigado, um abraço a vocês. E só falando, Céscar, você sabe que nós somos ameaçados pelo Céscar, né? Não. O próprio Cunha ligou pra mim me ameaçando. Tanto é que nós saímos dali e fomos fazer um BO na Polícia Civil pela ameaça que ele fez. Diz que ia fazer uma devassa nação comercial, que ia mandar verificar tudo lá dentro e tal, a contabilidade é nossa, e tal, 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 tal. Digo, ô, o senhor tá à vontade, até bom que o senhor faça, porque nós íamos contratar uma auditoria externa, ia nos custar caro. Agora, se o senhor fizer, o senhor vai nos dar um... A gente vai ter um lucrinho aí, mas tudo bem. Obrigado a você, Laroca, Maré, nosso companheiro aqui e ouvintes aí da Rádio T. T News!